Hoje estou aqui levando mais um vídeo e vou abrir uma caixa aqui né galera E o mundo ficou colorido, esquisito Caramba, eu vou abrir um ovo pra ver o que é que eu vou ganhar né Vamos ver, épico, 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 épico Ai 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 É mentira que eu ganhei isso. Galera, vocês não sabem o que eu ganhei. Porque aí tá tampando, vocês só vão saber como sair. Quer ver? Quer ver? Pera aí que vocês já achavam ver. Pera aí só um pouquinho. Pera aí. Olha aí. Um elefante. Elefante come muita gente. Três elefantes come muito mais. Três elefantes. Três elefantes come muita gente. Três elefantes come, 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 come e muito mais. Dabbi. Eba, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei um elefante, galera. Eu vou fazer tudo, tudo, tudo. Vou fazer até vocês dominaram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Toma um, vai, vai, vai. Vou dançar, vamos. Olha o Pet Shopping. Olha o robôzão. Olha o... 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 Olha lá. Prêmio. É, hoje eu não vou trabalhar com meu Porta Plane. Eu tô triste porque o mundo ficou colorido. Agora eu vou confundir as coisas. O que é isso? O chão ficou roxo que nem o do Porta Plane, cara. Eu não entendi porcaria nenhuma. Uma. Tô maluco. As armaduras. Vou mostrar um pouquinho de pouquinho pra vocês, ó. Vamos lá. Dei até uma imunha. Aqui, ó. Olha aí as botinhas. Vou chegar mais perto e vamos lá. Olha aí essas botinhas. Bem bonitinhas, né, galera? Mostrar as botinhas. Fone de ouvido. Ficou bem colorido também. Os óculos. O chapéu. Aqui as botilas tão lindas. E aqui são os sapatos. E aqui são as armaduras. As mais blindadas do mundo. E aqui a lojinha mais bonitinha do mano. E essa tem a roupa. E essa aqui é um pouquinho daquela, né? O elefante. O elefante incomoda muita gente. O elefante incomoda muito mais. O elefante incomoda, incomoda muita gente. O quatro elefante incomoda, 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 incomoda muito mais. E aí? Olha como ficou o céu, velho. Escureceu. Me���ar que ele... Ai, Deus me livre. Sai de baixo. Eu vou entrar e... Entrei. Que isso, cara Achei que ele era um hipopótamo Deixa eu ver como ficou aqui Olha lá, elefante Sops Não, queria ter um tubarão, viu Tinha um tubarão Um tubarão e um blendado Mais blendado Do que Olha, perto dessa Ficam muito esquisitas as cores Já O épico que é o verde agora Eu tô chorando, por quê? É, por quê? É, por quê? Porque eu tô maluco, velho Eu tô maluco Eu não sei o que é que eu faço Eu não sei Vou deixar a câmera mais rápida, tá, galera? Vamos lá Pronto Vamos lá pra minha casa Eba, cheguei aqui Vamos ver como ele ficou Que da hora, velho Ele se mexe Minha casa ficou completamente roxa Me lembrou daquela bicicleta lá Caramba, velho É muito esquisito O cachete Quando ele tá desse De Se Cheguei O que é isso? Passar aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês Olha a sensação disso Quem vai querer morar num lugar assustador desse, galera? Olha isso É, eu morar ali Eu adorei essa casa Como ficou, velho Vamos ver o cinema Nossa, cara Parece aqueles antigos, velho Olha isso O quarto, cara Ficou tudo vermelho, velho Se eu dormir aí E apagar as luzes Vai ficar tudo vermelhado, cara Olha isso Ai, que era muito bom Eu rio desse cara Você é muito trouxa, seu chato Ai, desculpa, desculpa 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 Deixa eu escrever aqui pra ver se tem Não entendi Não entendi Vou editar minha casa Saiu Nossa, tô tirando onda Caralho Vamos lá, né Vamos vir aqui pra sala Ver como ficou Olha essa outra Nossa Tá tudo colorido Então Esse foi o vídeo Não Vai ter mais É, vai ter mais um pouquinho ainda, né Vou editar minha casa Eu acho que o vídeo vai acabar por aqui mesmo Tchau, galera Beijos E deixa muito like E inscreva-se Tchau